Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje a gente trouxe uma lista de 5 carros que a gente tem o sonho de dirigir Então a gente trouxe aí categorias variadas, eu trouxe 5 carros, eu trouxe 5 carros E mais uma categoria especial que é o carro que daríamos para nossas digníssimas Até porque se a gente não desse carro para elas, a gente ia dormir no sofá Então para evitar dormir no sofá a gente tem que pensar nelas Então pensamos aqui num pódiumzinho, na verdade um top 1 carros que daríamos para as nossas digníssimas namoradas também Ok? Beleza? Então antes do vídeo, não é inscrito no canal, então se inscreva no canal da CVM Auto Siga a gente também lá no Instagram, no arroba cvm.auto que ele vai estar aparecendo aqui Ou de algum lado aqui da tela, aqui embaixo E... Não, só para brincar com algum lado da tela eu vou botar o fundo preto nisso Ia ser legal! É, ia ser legal E bora para o vídeo Bom pessoal, então como o Nido falou Pessoal, a gente separou aqui 5 carros que nós gostaríamos muito de guiar E em 5º lugar, o primeiro... Ah, esse é o primeiro carro não, né? Em 5º lugar, o primeiro fica feio Então, pode botar no meu encravação também esse aí Fica legal! Bom pessoal, então em 5º lugar, o 5º carro que eu gostaria de guiar aqui na minha lista É um Civic SI K20 Para quem não sabe, o K20 é aquele Civic 2007, 2008, 2009 Saiu uma versão do Civic SI aí Eu sou extremamente apaixonado por esse carro É um carro que tem quase 200 cavalos de potência O motorzinho aspirado Já até olhei aí, confesso que até olhei alguns aí Para poder comprar, para trocar o Ford Ka num carro desse aí Mas acho que se fizer um negócio desse, minha namorada me mata É pior do que ele me soltava E eu também acredito que seja bem pior Mas enfim, o meu top 5 aqui está o Honda Civic SI K20 O carro que eu sou apaixonado Eu adoro aquele barulhinho do VTEC abrindo acima das 7 mil rotações Aliás, 7 não Se eu não me engano, ele abre acima de 6.500 rotações Que carrinho delicioso É uma coisa maravilhosa, tem que saber guiar E para a minha 5ª posição, eu sigo um pouco nessa linha também Só que em vez do K20, eu vou para o K24 Eu acho o desenho do K24 mais robusto Eu achei mais bonito E aquele painel de dois andares, o K24 Que é equivalente ao tipo da geração 8 ou geração 9 Eu achei aquele painel maravilhoso Então assim, quando eu vi ele, comparando com o K20 Mas você sabe que o K20 também é um carro icônico Porque eu acho que foi ele que inaugurou esse segmento de carros esportivos Com VTEC de marco Esportivos de adesivo Fichamos Golf GTI, nós tínhamos outros carros Inclusive, até na nossa lista tem outros carros que são esportivos Mas... Uns carros icônicos Fez muito barulho quando ele chegou Então assim, depois que eu não fui ver o K24 Eu falei, esse carro é incrível Outra coisa que também seria um sonho Igual o Civic C.I, né? Tivemos uma produção limitada Então você ainda pode achar alguns por aí Mas eles não vão cobrar muito baratinho não Até porque teve muita gente que acabou pegando um carro desse para brincar Exato, então são carros carros... É difícil a gente... Igual ao caso, na verdade, o seu Peugeot É um carro assim, são carros raros da gente encontrar Os que a gente consegue encontrar ainda originais estão com preços assim exorbitantes O que é normal, né? O preço que se paga por manter a originalidade de um carro Visto que a galera que compra um carro desse Geralmente compra para poder fazer brincadeira, né? Bom, em quarto lugar então Eu trago aqui para vocês a minha lista Um carro que eu sou extremamente apaixonado por dirigir Já falei isso 300 mil vezes E torno a repetir É a Volkswagen Amarok V6 V6, ainda mais agora com a motorização com mais de 250 cavalos É a picape com o maior motor de potência em termos de torque Aqui que nós temos a venda hoje no Brasil E detalhe, ela tem 258 cavalos, se não me engano Declarados oficialmente Mas extraoficialmente é uma picape aí Que ela é bem mais apimentada Inclusive, no caso da Amarok Existem aí algumas preparadoras Se não me engano, a Oitinger, por exemplo Uma série limitada aí Que você muda aí um pouquinho Você consegue mexer na central da picape E você mexe algumas coisinhas Ela fica liberando seus 300 cavalos de potência fácil Então, o meu top 4 seria uma Amarok V6 Um canhãozinho E pode até parecer coincidência Mas o meu top 4 também é uma caminhonete Só que eu acho que talvez já pegue um pouco mais pesada No quesito tamanho Não necessariamente no quesito motor Para mim é uma RAM 1500 Então você aproveita e pega a pesada também Você compra o posto junto Porque aquilo ali, rapaz, é que o consome O tamanho é equivalente ao ponto velho Porque aquilo ali bebe Mas a primeira vez que eu vi um RAM 1500 Eu estava no... Acho que a Nanda estava na rodoviária daqui de Salvador E eu vi um Celtinha do lado de um RAM O Celta aparecia um carro de brinquedo Do lado de um RAM de tão grande Que a RAM era comparado ao Celta Então, quando eu olhei aquele carro Eu falei, rapaz, a experiência de exigir aquilo ali Deve ser uma coisa maravilhosa Primeiro, ninguém vai querer disputar lugar nenhum com você Porque você mora que qualquer coisa E nem você mesmo vai querer disputar E nem você mesmo Então, assim, tudo do carro eu acho incrível Inclusive o preço, né? E o consumo Carro de agroboi Mas vai no quarto lugar ficar com a RAM 500 Quem sabe aí um dia que seja além do Sony Para poder dirigir uma dessas Bom, o meu terceiro lugar aqui A terceira colocação Eu coloquei o Volkswagen Jetta GL Vai ter gente me chamando de Volkswagen Lover Até porque eu já falei que meu sonho de consumo É um Nibus, enfim Lá vai Mas, um Jetta GLI, por quê? Porque ele é um sedanzão Você é tiozão Já ficou fratilão Já virou pai Não pode ter mais aquele carro esportivo Você compra um Jetta GLI Leva teu filho para a escola Com seus 230 e poucos cavalos Sou extremamente apaixonado por esse carro Gostaria muito de guiar E se sobrasse uma grana, obviamente Gostaria até de comprar um carro desse para mim também Porque é um esportivo Na verdade, é um Golf GTL com porta-malas E curioso Ele chega a ser até mais barato Ele, na verdade, zero quilômetro Ele era mais barato até do que o Golf GTL É verdade, é verdade Então, compraria Na verdade, eu sou louco para guiar um carro desse daí Então, sou louco para guiar um carro desse daí Um carro assim, um esportivo de verdade, inclusive Inclusive, há um tempo atrás Eu vi até um comparativo entre ele e o Mercedes C300 Que tem aí praticamente a mesma potência Mas o Jetta GLI custa menos do que o Mercedes C300 Deixa uma menos atenção também Porque é o Volkswagen, né? É verdade, é verdade Enfim, então o meu terceiro carro aí O meu gosto aí seria um Jetta GLI Bom, meu terceiro lugar Talvez a gente já comece a divergir Talvez um pouquinho disso aí Meu terceiro lugar é um Ford Fox ST Eu sempre fui um fã de Fox Inclusive, na época quando Antes de pegar o i30 A gente já acabava olhando os Fox Porque eu sempre achei o Fox o carro muito bonito Só que a gente tem muito mais facilidade De encontrar o Fox com essa frente mais nova Só com o câmbio Power Shift E a gente sabe... Power Shift, né? Power Shift, né? Com o câmbio Power Shift E a gente sabe, né? Que infelizmente esse câmbio Ele teve muitos problemas Principalmente aqui, né? Lá fora eles resolviam de outra forma Substituíram o câmbio e tudo mais E aqui acabou estigmatizando muito o carro Pela quantidade de problemas que você teve Então eu sei que o Focus ST é um carro Ele é um esportivo também Ele foi feito pra isso Então é um carro com voltado pra performance Voltado pra pista Eu acho que é um brinquedinho Além de bonito É um carro extremamente bem acabado Com uma performance incrível Eu acho que é um carraço Inclusive, se não me engano Eu acho que tem até um dele aqui no Brasil Tem um aqui no Brasil Que até por um tempo atrás Ele estava à venda Inclusive no site da Webmotors Mas já deve ter sido vendido É um tipo de carro Um tipo de brinquedo Quem tem grana É muito raro Vai querer levar logo Gosta de um modelo de carro desse Anunciou Já vendeu Eu vou aproveitar que eu vou defender a Ford Porque todo mundo fala Que eu defendo o Ford também Por causa do meu carro e tudo mais Porque eu estou sempre falando de Ford Eu digo pras pessoas Que na verdade o Power Shift Tudo bem Tem uma certa culpa da Ford Por trazer essa transmissão Semi-automática Pra cá, pro Brasil Mas a culpa da Ford Do meu ponto de vista Entra até o ponto Em que ela não explicou Pra o consumidor A forma de guiar o carro semi-automático O carro semi-automático Como é o caso do câmbio Power Shift Nem falando só do Power Shift Falando dos câmbios Dualogic Da Fiat Os robotizados De uma forma geral Esses carros Eles não são automáticos Então eles ainda possuem embreagem Você parar no semáforo Por exemplo E deixa o carro no drive Na posição D Do câmbio É como se você tivesse parado Com a embreagem Então é natural Que carro dá problema Ficar lá de gastar na embreagem Você nem está contra Exatamente A Ford do Brasil Corrigiu isso Na verdade Dando se não me engano Dez anos de garantia Pro câmbio Enquanto a Ford norte-americana Ela acabou trocando Mesmo pelo câmbio convencional Se não me engano Da época do Ford Fusion Não estou lembrado agora Mas ela acabou trocando Os Power Shifts Pelo câmbio automático Que vinha no Fusion Só fazendo aí Uma defesa da Ford Um adendo Vamos lá Então em segundo lugar Aqui Como diria o nosso queridíssimo Edu Bernascone Da Full Power Safe The Wagons Meu segundo lugar Aqui é um carro Que eu sou apaixonado Eu quero muito Comprar um carro desse O dia que eu tiver dinheiro Sobrando É uma Audi RS6 E tem que ser vermelha Não pode ser outra cor Tem que ser vermelha Não pode ser outra cor Eu sou apaixonado Nessa perua Nesse SW Como a galera fala Os Station Wagons É um carro extremamente rápido É um carro extremamente gostoso A gente Beleza Eu nunca dirigi um carro desse Mas porque a gente assiste Em 20 Você imagina Às vezes eu pego Para jogar Forza Motorsport No Xbox Nossa sensação Você dirigir um carro Daquele no Ford É espetacular Você dirigir então No dia a dia Eu já vi algumas Aqui em Salvador Umas três aqui em Salvador E eu me lembro Que uma delas Inclusive Eu fui ultrapassar Um ônibus Ela foi me ultrapassar Eu acho que O cara ali Deu um terço de pé O cara nem percebeu Nem deu um terço de pé De acelerador O cara afundou o pé Estava soltando um pipoquinho Pelo escapamento Ou seja Estava mexida Mas assim É um carro Maravilhoso Eu sou apaixonado Acho que se eu tivesse Grana sobrando Está aí O carro também Entraia facilmente Na minha grade Uma RS6 top Vermelha Vermelha Mas lembrava Bom Se eu falei Que a gente divergia Na passada Agora a gente converte de novo Eu nunca fui historicamente Uma pessoa Fã de peruas Mas acho que Desde quando assisti A série A Dark Que eu vi Uma Mercedes Estava em peruas Não lembro agora Qual é o modelo Até pesquisei Para ver se eu achava O mesmo modelo Eu não estava lembrando Mas eu venho Para o time Do safe the weather Para mim É uma Mercedes CL A45 Aí também Talvez a gente foge Um pouquinho AMG AMG é divisão esportiva Então você A brincadeira Fica um pouco séria Você tem Seguindo É claro Equivalentemente A R6 É uma perua Então você vai ter Bastante espaço Lá dentro E com Um desempenho No carro esportivo Feito para ser esportivo Então você tem espaço Você tem desempenho Você vai ter conforto Você vai ter tudo Se você tem uma família grande Você está feito Você consegue andar Com o seu filho Atrás Extremamente seguro Sua esposa Do teu lado Dormindo a 250 por hora Como se você estivesse andando Assim por hora Tranquilamente Tranquilamente Você está assim Afalma Não tenho preferência de cor Vi algumas Na cor vira fit Achei maravilhosa Mas Se existisse A versão sem cor Eu só conseguisse No primer Na lata Já estava valendo Então O Mercedes CLA 45 MG Meu top 2 Carrão Em primeiro lugar Aqui na minha lista Acho que não poderia faltar Quem me conhece Sabe que eu sou extremamente Apaixonado Por esse carro De paixão Olha o Vinny Mesh Vê se encontra algum Para comprar Que minha namorada Não esteja ouvindo isso Mas Vinny Mesh Lá O LX Vinny Mesh Webmotors Procurando uma 10 Acho que fica Cantadinho Uma Fiat Marea Turbo Weekend De novo Save the wagons Pode falar Que pega fogo Pode falar Que explode Pode falar O que for Mas É um carro Extremamente A frente Do seu tempo Eu me lembro Quando a Fiat Trouxe o Marea Para cá Somente a Wicked Parecia uma bala Aquele carro Nossa É um carro Somente para frente O turbo dele Com se não me engano Geometria variável A turbina dela É uma turbina Que trabalhava Com pressão variável Inclusive Um carro que Na época Era o carro Mais potente O carro mais rápido Do Brasil Eu me lembro De ter revistas Era muito a frente No seu tempo Em vários aspectos Em vários Mecânica Em eletrônica Em tudo Em tudo Exatamente Inclusive em pegar fogo Também Por consequência Mesmo não sendo culpa Dela Mesmo não sendo Vale De novo Se temos uma Denda da Ford Temos que ter Denda da Fiat Também Esse carro Ele veio para cá Ele veio com o manual Dizendo para ele Fazer uma manutenção Em 20 mil quilômetros Você troca de olho Num carro Que não é nem diesel Pois é Em 20 mil quilômetros A dona Fiat Pecou aí nesse ponto Veio com essa informação errada E ele é um carro Extremamente moderno Para a época Então você tinha muita gente Não sabia mexer Muita gente pegava o carro E fazia muita besteira Ai me dava De muito jeito errado O que Acostumou fazer Em carro carburado Ou em qualquer carro Achava que ia resolver E literalmente Criava uma bomba Criava uma bomba Então assim A gente encontra A gente consegue Encontrar no mercado Algumas mareas Sem ser a turbo Com preço muito baixo As que a gente encontra As que eu encontro Na verdade turbo Né Weekend Geralmente são mexidas E eu quero uma Weekend original Eu não quero nada mexido No máximo Uma rodinha um pouco maior Mas eu quero ela Extremamente original A imagem que eu tenho dela Na minha cabeça É uma Weekend Vermelha Ou preta Pode ser vermelha Ou preta Tanto faz já Mais opções Uma mais opção E tem que ser original Acesso apaixonado Solou 182 cv O mesmo motor Para quem não sabe O Maré Ele tem o Maré Turbo Ele tem o mesmo motor Do Fiat Coupé Só que mais avançado O Fiat Coupé Se tinha na Itália Na época Era um carro Que tinha 200 cv De potência E a Maré 182 Que foi avançada E mexeram na central Para que ela ficasse Um pouquinho mais Amançada Mas é um carro Que também Todo carro que eu estou falando Na verdade Estou dizendo que eu ia comprar Vou botar na garagem Mas esse Mas esse Se eu vendesse Meu carro assim E falava Hoje vou comprar Uma lasanha Tá aqui Uma Maré Weekend Tour Meu top 1 aí Bom galera Então para fechar o vídeo Também E minha posição No top 1 Eu nunca consegui pensar Em outro carro Que eu tivesse mais So de dirigir na vida Do que um Audi R8 Cara A primeira vez Que eu vi esse carro Que eu soube Da existência desse carro Eu estava jogando Driver San Francisco Também no Xbox E na mecânica desse jogo É como se você Controlasse o carro Sempre em terceira pessoa E você consegue Entre aspas Saltar de controle Para outros carros A qualquer momento E sempre Que eu saltava Para Para o R8 Na época Que eu não sabia Que carro era Assim Eu só queria Ficar dirigindo Para a cidade Não queria fazer mais nada Não queria fazer missão Não queria fazer nada Então Desde aquela época Eu peguei um gosto Por esse carro E para mim Quando você Atinge Acho que 100 ou 120 Que o Aerofone Ele suspeite sozinho De forma eletrônica Era um nível De deboche Tremendo E eu nem sabia Que era possível Acontecer uma coisa dessa Então Desde que eu descobri Esse carro Eu falei Rapaz Nem que seja Para ver Na vida Dirigir Claro Melhor ainda Mas se for Só para chegar perto Assim Só para Fazer um carinho Assim Sabe Com certeza Um dos meus grandes sonhos de vida Um R8 É um carro fantástico Detalhe Você fechou sua lista Aqui Eu fechei minha lista Aqui Depende do ponto de vista Para você O mareio também está lá em cima Para mim O mareio está completamente Lá em cima Não dá para negar Está valendo E uma poção extra Que a gente não podia deixar As nossas Digníssimas de fora É um carro Que eu daria Para a minha Digníssima É um carro Que inclusive Ela gosta bastante Toda vez Ela fala desse carro Quando nós guiamos o carro Também no canal Ela ficou extremamente Apaixonada Quando ela viu o carro É um Jeep Renegade Só que eu daria para ela Um Jeep Renegade Diesel Eu acho que o Jeep Renegade Diesel Assim questão de Lógico Pensando também Você vai pegar o carro Para andar É um carro que tem mais desempenho E tudo mais Então eu daria para ela Sem medo Sem sombra de dúvidas Um Jeep Renegade Diesel Indo também um pouquinho Para esse lado Dos carros autos Não é um carro Que pessoalmente Me chama atenção Mas eu vejo Que a Digníssima também gosta Toda vez que ela anda Nesse carro Sempre mil elogios Para o carro Porque ele é isso Porque aquilo Porque ele é isso E aquele outro É uma SW4 Uma Toyota SW4 Uma Hilux De capota fechada Para talvez Quem não tira a sua cena Desumilde Pois é Assim É um carro Que você usa mais De 300 mil Zero hoje É um carro assim Que tem muito tempo No mercado também Não pessoalmente Não me atrai muito Mas eu sei que ela gosta muito Toda vez que ela anda Ela fala Ela diz que o carro é Isso que o carro é Aquilo Então O desejo é dela Então fica aí Se eu tivesse condição de dar hoje Seria um SW4 Que capota tanto Que capota tanto Quanto não há luz Também Não deixa de ser Caraca que está enchendo o carro Caraca que está enchendo o carro Brincadeiras à parte Viu Toyota Mais uma vez A gente entrando na onda Da galera que fala Da capota a luz Tá É só ver Bom Mas é isso aí Então Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Também descontraído De forma de bate-papo Da gente apresentar uns carros Que a gente gostaria de guiar Se vocês tiverem alguma sugestão De cinco outras coisas Cinco outras categorias Cinco outras dicas Que vocês quiserem Que a gente traga aqui também Coloquem nos comentários Aqui embaixo Ou também mandem uma mensagem Por direct Da gente lá no Instagram Que a gente faz também O vídeo para vocês Ok Então Se gostaram desse vídeo Deixem aí o joinha Compartindo mesmo Seus parentes Seus colegas Seus amigos Como o Lilo falou Deixem outras sugestões De vídeos aí De top 5 categorias Que vocês gostariam de ver aqui Que elas teremos O maior prazer em gravar Com todo o CET Ok Então é isso Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Até aqui E até a próxima Ok Tchau